Olha que lindo, olha que lindo minha Recife, meu Recife, não é minha, é minha cidade, meu Recife, minha Recife querida. Quero agradecer a Cleide de Oliveira que mandou essa camiseta linda, eu amo Recife, já fui pra Recife, Porto de Galinhas, que lugar maravilhoso. Aliás, cidade de Recife, deliciosa, tô louco pra mudar pra uma praia, tô louco pra mudar pra um campo, ah, eu quero mudar de São Paulo pra uma... Não que eu não goste de São Paulo, eu amo São Paulo, eu amo São Paulo, a gente acha tudo aqui, só que a gente não acha uma coisa, uma natureza, o cheiro da natureza. Isso a gente não encontra mais aqui, aquele cheiro de mato, aquele cheiro de terra molhada, não encontra. Mas eu estou aqui pra falar o seguinte, gente, olha, deixa eu arrumar aqui, eu tô morto, não vou dar aula nem hoje nem amanhã, porque tem algumas coisas pra arrumar e não tá dando tempo de eu arrumar isso, e o meu corpo tá muito cansado. Gente, eu não percebi que eu tava tão cansado, que ontem, assim que eu cheguei em casa, eu já comecei a fazer faxina, já comecei a limpar tudo, já comecei a deixar tudo em ordem, porque eu preciso dormir, sentindo que a casa tá bem limpinha. Como a gente ficou muito tempo fora, coitado, deixei meu sobrinho cuidando da casa toda. Gato, gato não, cachorro, jabuti, era rato, e nossa senhora, e a casa inteira, coitado, ele não conseguiu fazer tudo. Mas eu agradeço, fiquei muito feliz que meu sobrinho esteve aqui, cuidou muito bem da ducherina, cuidou bem de todo mundo, foi maravilhoso. E aí eu cheguei e decidi fazer a limpeza toda, só que gente, quando eu fui dormir, tá bagunçado ainda, as coisas tá tudo ali em cima, que eu tirei tudo pra lavar e tal, mas quando eu fui dormir no meu colchão, meu Deus do céu, eu senti uma falta tão grande do colchão de lá, que é um colchão velho já, um velhinho, que eu peguei e coloquei lá na laje, na laje não, na parte de cima lá do meu irmão, que é onde eu tava dando aula, eu dormi lá também, esses um mês e quinze dias, que foi uma das melhores coisas da minha vida. Senti o cheiro da... Gente, quem costuma viajar pra acampar, pro campo, ou coisa parecida, sabe o que eu tô dizendo. Mas quem não costuma fazer isso, não sabe o que eu tô dizendo. Mas, gente, acordar e dormir com o cheiro dos horários da natureza, que eu percebi que cada horário tem um cheiro diferente. A madrugada, a manhã, a tarde, o anoitecer tem cheiros diferentes. E eu senti todos eles. Temperaturas diferentes, eu senti todas elas, gente, eu fiquei assim... Ai, é aquilo que eu disse. A gente sabe de várias baterias que a gente tem que recarregar. A bateria do cansado, que é quando a gente tem uma boa noite de sono, que eu não consegui dormir direito, que faltou todo esse conjunto de coisas. Quando a gente tá com fome, a gente recarrega a bateria da fome comendo. Quando a gente tá irritado com alguma coisa, a gente carrega a nossa bateria assistindo um bom filme, dando risada, ou esquecendo do assunto. Mas a bateria da alma, a bateria do espírito, a bateria... Essa bateria mística que faz o nosso corpo funcionar. Não tô dizendo do místico, do misticismo, de mundo etéreo, espiritismo. Não! É o místico de saber como que o coração bate, um monte de coisa aqui dentro da gente, uma planta que nasce, que fica linda, de uma sementinha. Essa coisa mística que precisa de uma recarregada de bateria. E só dá pra recarregar estando na natureza. Pelado na natureza, vestido na natureza, andando descalço, abraçando árvore, falando com formiga, dando oi pra borboleta. Adoro dar oi pra borboleta. Oi, borboletinha! E eu dou um oi pra ela. Às vezes ela... Conversando com uma largara, uma boa de uma largara, a famosa largara, largatixa. Que eu adoro uma lagartixinha. Converso com elas, gosto de todos os animais. E essa interação com a... Eu dormi com uns varimbondos que moravam ali do meu lado. Eu me incomodei eles, eles não me incomodaram. Eu percebi que se ninguém incomoda ninguém, todo mundo fica bem. Rimou! Então, gente, eu vou dar uma descansada. Porque são três horas... Duas horas e meia a três normalmente de viagem, tá? Nós levamos cinco horas. Por quê? Fomos devagar por causa da rainha brasileira. Minha motoquinha é uma motoquinha calma. Ela só vai até cem por hora. Eu não gosto de dar o limite dela. Eu gosto de ir numa nice. Paramos pro nosso cachorrinho poder ir no banheiro, tomar água. Nós fizemos umas duas, três paradas. E o sol tava de matar. E hoje que eu tô sentindo essa sensação de cansaço. E eu sou da seguinte opinião. Pra eu poder fazer um trabalho, eu tenho que estar 100% bem. Primeiro mundo, que sou eu, vocês. Segundo mundo, que é a sua casa. Terceiro mundo é o universo aí fora. Nós temos que fazer esses três andarem de formas paralelas. E hoje o meu também o que pega. O mundo um. Primeiro que sou eu. Então eu fiquei com bastante dor na bunda. Não achei que fosse ficar. Né? Fiquei com bunda de calango, que é uma bunda chata. O calango arrasta a bunda no chão. Tô igual. As costas com um pouco dolorida. Porque fiquei... Gente, e outra coisa. A minha moto, ela é muito leve. Eu não contei pra minha mãe nem pra Yara. Pra elas não ficarem nervosas. Mas acho que por umas três vezes, gente. Quase eu caí na estrada. Mas não por nada. Por causa do vento. Por causa do vento, né? Que não é por nada. Por causa do vento. Gente, caminhões de 21 metros, de 30 metros. Enquanto a gente ia passando, o caminhão ia me puxando pro lado dele. Cara, que desespero que me deu aquilo. Aí, falei, não. Preciso fazer uma linha de ultrapassagem diferente. Que normalmente a gente chega mais próximo do veículo, sai, vai e entra, né? Eu com essa moto, não. Eu tenho que começar a minha ultrapassagem lá atrás. Passar longe dele, do outro lado, pra poder seguir. Gente, eu fiquei com medo. Mas medo mesmo. Medo mesmo. Falei, meu Deus, Jesus passou por aqui pra quase me levar. Porque, olha... Ai, aí eu falei, não. Não posso morrer agora. Não posso sofrer acidente agora. Que a gente tá no eixo. Muito bom. Graças a Deus. Chegamos em casa. Estamos aqui no meu espaço, na minha casinha. Depois eu mostro pra quem não conhece a nossa casa. E quero agradecer vocês. Sempre eu vou agradecer vocês. Não são vocês que me agradecem. Ó, olho no olho. Sou eu que agradeço vocês. Nós precisamos de vocês aqui. São vocês que fazem a diferença do canal. Não sou eu. Como muita gente diz, Mário, você faz a diferença no YouTube. Você dá uma aula muito diferente. Até pode ser. Mas a diferença quem faz é vocês. E eu confesso que eu dou uma bebericada nos canais pra ver o que não está acontecendo pra eu poder fazer. Que é assim que eu analiso a minha concorrência. A concorrência tem que ser uma coisa positiva, natural, gostosa. E não um fazendo crítica do outro. Que já disse, se vocês entrarem num canal que tem um professor apontando o dedo pro outro, é hora de sair deste canal. Porque é o tipo de professor que te bota em comparativo. E eu não gosto disso. Ninguém é igual a ninguém. Portanto, ninguém pode ser comparado a ninguém. Todo mundo tem o DNA diferente. uma força interna diferente. Um nome diferente. Às vezes o nome pode ser até igual, mas a pessoa é diferente. Nasceu por outra concepção carnal. Né? Então, saia dos canais que fazem críticas que não são críticas construtivas. Entendeu? Não são críticas boas. A pessoa critica. Ai, o outro tá fazendo errado. Quem é ele pra dizer que o outro tá fazendo errado? Já que ele tem o canal, é ele que faz o certo no canal dele. Ninguém fez crítica comigo, tá? Ah, não. Mentira. Já fizeram um dia desses aí. Fizeram crítica dizendo que eu tava fazendo tudo errado. Adoro saber isso. E o que eu faço com essa pessoa? Então, coloca ela no limbo. No limbo. Depois eu ensino pra vocês como colocar algumas pessoas no limbo. E vocês, meus colegas, que tem canal no YouTube, que me perguntam Mário, como é que você consegue controlar os haters? Eu não tenho. Graças ao bom Deus, eu não tenho hater nenhum. Nunca recebi nenhum comentário grosseiro. E olha que eu tenho uma pessoa, duas pessoas que leem as mensagens contínuas. As minhas do Instagram, é a Yara, e as do YouTube, é a Fabielle. E eu também fico nos dois pra não perder nada. Que respeito vocês têm por mim. Mas, eu dou a mesma resposta que o YouTube dá. Não dê atenção a quem lhe odeia. Não dê. Só preste atenção. Já falei uma vez, eu vou falar várias, a diferença de dar e prestar. Quando você presta atenção, você só olha e fala, cuidado, tem um carro ali. Quando você dá atenção, você se vira completamente praquilo. Não dê atenção a quem te critica, a quem te faz um mal. Só preste atenção pra você fazer o quê? Pim! Oculta do seu canal. Oculte da sua vida. Tire. Dê um unfollow. Deixe de seguir. Entendeu? Porque é isso que a gente tem que fazer. Ao invés de você desejar o mal pra alguém, ao invés de você ter vontade de tirar o que o outro tem, a paz de espírito do outro, e você devolver isso pra pessoa, hoje eu entendo. Orai pelo seu inimigo. Você sabe por quê, gente, isso? Sabe por quê que é bom demais? Eu vou falar até com esse arco-íris aqui, ó. Deixa eu colocar pra mais longe. Aqui. Deixa eu vir aqui pra falar disso. Porque é linda essa camiseta pra começar, tá? Gente, analisando isso aqui, olha que lindo. O arco-íris, a estrela, o sol, a cruz, que representa Jesus na cruz, que foi um homem sofrido. Sofreu demais. Sofrido! Por que não? Sofreu demais aquele coitadinho pra poder falar do amor que ele tem pela humanidade. E ele ensinou pra gente, vamos orar pra aquela pessoa que te atrapalha, aquela pessoa que te odeia. Você tem que fazer o quê com ela? Não, amada. Você tem que rezar pra que ela seja milionária. Pra que ela esteja dez vezes melhor do que você. Você tem que orar pra que essa pessoa cresça num mundo assim maior do que você. Porque sabe o que que acontece? Quando a pessoa está feliz, está bem, ela não atrapalha mais ninguém. É agora que eu entendi. Não adianta você desejar o mal pra outrem, para outra pessoa. Não adianta você querer fazer alguma coisa pra fazer o mal pra alguém. Não adianta, porque realmente isso volta pra você. Aquela pessoa que fica pensando em fazer a maldade, em fazer alguma coisa, alguma ziquezeira, ela perde o tempo dela, porque ela está pensando só no outro, esquecendo da energia dela. E quando a gente às vezes descobre que aconteceu alguma coisa na nossa vida, ai, a gente quer ficar com raiva. Não faça isso. Faça. Fique com raiva na hora. Mas não regue a raiva. Tire essa semente da raiva, plante uma outra de bondade, regando com oração, com amor, com desejos de melhoria na vida da pessoa que te fez um mal. porque isso vai afastar ela de você completamente. Se a pessoa que gosta de atrapalhar a vida dos outros estiver bem com ela mesma, ela não vai fazer isso. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Porque se ela estiver feliz, por que ela vai atrapalhar e trazer infelicidade pro outro? Não. Então, o meu propósito sempre é esse. Trazer alegria, felicidade, risada, falar de assuntos sérios de forma bem-humorada, por que não? Mas sem satirizar. Satirizar jamais. Eu não gosto de satirizar assuntos sérios. Eu gosto de falar do assunto sério com um tempero mais suave. Né? Esse principalmente das pessoas que gostam de criticar o trabalho dos outros. Mas eu falei, falei, falei e não falei o que eu vim fazer aqui. Eu só vim avisar que eu volto a dar aula normal mesmo, na sexta-feira agora, tá? Então vou deixar mais duas aulas aqui que eu quero que vocês façam no nosso canal. E sexta-feira eu tô de volta, tá? Até organizar tudo, conseguir ter uma boa noite de sono, boazinha mesmo. Pode ser que amanhã eu dê alguma aula ou na sexta-feira, tá? Mas na sexta com certeza. E a partir do dia 2 de novembro, espero conseguir fazer as aulas que eu estou predestinado a fazer. Predisposto. Nem predestinado, por que não? Né? A fazer com vocês. Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, esqueci! Provavelmente eu faça uma live hoje, lá no Instagram, de uma meia hora, 40 minutos, pra vocês tirarem algumas dúvidas, pra gente dar risada. pra eu ensinar algumas coisinhas pra vocês que eu faço pra mim mesmo, com a minha própria mente, pra poder afastar algumas energias, entre outras coisas também. Tá bom? Então, eu espero você na live de hoje, às 8 horas, lá no Instagram. Certo? Um beijo! E aqui, até sexta-feira, ao vivo, novamente. Muito obrigado por todos os inscritos aí e pelos meus alunos. Vocês não são inscritos, vocês são meus alunos. Tá? Eu sei que desses 161 mil, eu tenho 160 pessoas, 160 mil pessoas, quer dizer, que realmente estão aqui pra poder agraciar o trabalho. Mas eu sei que tem uma parcelinha mífia, bem mífia, de pessoas que gostam de ser negativa. Se ela gosta de ser negativa, sabolete aí na sua negatividade. Porque eu gosto é da positividade e do mundo colorido. Tá? Um beijo. Até mais tarde.